Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. O antigo interesse do Flamengo no mercado da bola, é gratuito em busca de novos reforços, o Flamengo avalia o mercado e a bola e fica atento às chances. O clube confirmou contratações, e espera anunciar mais uma nos próximos dias. Embora o time tenha objetivos concretos, a diretoria não está descartando negociações, que possam render grandes jogadores e nomes já inseridos no plantel, como pode ser o caso de Wendell. O médio de 25 anos pertence ao Zenit da Rússia, e pode ser uma transferência gratuita nesta janela de transferências. O desportista tornou-se colocado na lista de negociações pelo clube apesar de ter contrato com os russos até 2027. A informação é do jornalista Fábio Aleixo, especialista em reportagem sobre futebol russo. Ele não teve opinião positiva sobre as negociações.